Hoje no Esquadrão Dino, Caruso deixa o cachorro escapar. Agora ele tem que pegar o Rump antes que as estripolias do cão mutante leve o Esquadrão Dino diretamente para as garras do Veloce. Nunca aprendo a carregar essas coisas. Quem deixou o cachorro escapar? É fácil, eu devo te mostrar. Claro, é assim que se escreve a hipótese, mas como se escreve a conclusão? Daqui, o parceiro de laboratório. Eu acho que é mais fácil se eu cuidar disso. Delta, isso e Euclides, aquilo. É como se fosse uma outra língua. Tá brincando. Geometria é o máximo. Quer ver? Dá licença. Como és tu nombre? Mi nombre és Paco? É como uma outra língua. Não és difícil, Sr. Caruso. Eu te dou uma força. Tá terminando aí, Buzz? Você disse que ia me ajudar com a tal da Guerra Civil, lembra? Sr. Caruso, por um acaso já percebeu que você pede um bocado de ajuda que na verdade não precisa? Isso é uma ofensa. Eu nunca peço nada pra ninguém. O sanduíche de creme de amendoim e banana que você pediu. Tá legal. Tudo bem, você ganhou. Não tem nada de errado em pedir ajuda quando realmente precisa. É só parar de ficar pedindo o tempo todo. Tá, beleza. Eu nunca mais vou pedir nada pra nenhum de vocês novamente. Será que é por um dia? Gui, tá louca? Cinco minutos já seria exagero. Não esqueça que está encarregado do Ramp hoje. Cuidado pra não deixá-lo escapar desta vez. Marquei hora com o cabeleireiro. Será que um de vocês não... Deixa pra lá, eu dou um jeito. Do jeito que eles falam, parece até que eu sou um sanguessuga. Beleza. Onde será que ela aguarda? Ah! Volta aqui! Rob! Oh, pessoal. Eu queria saber se... Quem foi que deu cinco minutos pro Caruso pedir ajuda? Eu achei que ele fosse aguentar uma hora. Eu sou um idiota mesmo. Ah, deixa pra lá. Escuta, Buzz, se você não tá fazendo nada... O que que eu disse, pessoal? Cinco minutos. Quem é o bom? O quê? Não, eu não ia pedir nada. Ah, não? Eu só ia dizer, aproveita a sua tarde de folga. Só isso. Calma-o. Tudo bem. Eu vou ter que achar ele sozinho. Rob! Rob! Aqui, garoto! Rob! 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 Ei! O meu carro! Oh, não! Rob! Volta já aqui! Hã? O quê? Vamos à falência para cobrir todos esses estragos. Agora já chega. Ninguém merece. Você quer uma ajudinha, Caruso? Eu estou bem. Está tudo sob controle. O que está sob controle? Nada. Não está acontecendo nada. E está tudo sob controle. Ele disse que está bem porque não tem nada sob controle. Isso aqui caiu muito bem em mim. Quem eu quero enganar? Qualquer coisa cai muito bem em mim. E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Te peguei! Ai, Grump, seu danado. Eu vou acabar com você, rapaz. Para! Por favor! Ah, podia ter sido um pouquinho melhor. Se der comida, ele nunca mais te larga. Sai daqui, vira-lata. Não, o que você está fazendo, cachorro? Sai daqui, seu pulguedo. Ah, o que é isso? O que é isso? Sai daqui, cachorro. Finalmente uma coisa que vale comentar. Isso não é nada bom. Turma, estou captando uma conversa estranha. Não é melhor chamar o Bunch? Estragar o dia de folga dele? Espero que não seja preciso. Cadê o Caruso? Alô? Oi, aê, Max. Beleza? Qual que é? O Roger ouviu um papo na internet. Diz pra ele que ele precisa sair mais. Não, ele falou que está rolando alguma coisa na cidade. O que você está dizendo? Eu estou aqui na cidade. Amém, amém! O que foi isso? O que foi o quê? É aqui, o policial. É aqui, é um monstro. Caruso, você quer ajuda? É o Caruso, é claro que ele quer ajuda. Aqui, aqui. Cuidado, o policial é um monstro. Que belo monstro. Muito bem. De quem é esse cachorro? Eu nunca vi esse animal na minha vida. Opa, opa! Quer parar com isso, cachorro estranho que eu nunca vi na minha vida? Volta aqui, Rump! Rump não seria um nome legal pra ele? Pra aquele cachorro que eu nunca vi na minha vida? Devolve isso aqui! Doutor Veloce, estou captando uma notícia estranha. Do leste do Maine. Mais exatamente de uma cidadezinha chamada Kittery Ponte. Eu não estou brincando mesmo. Era o apocalipse em quatro patas. Alguma coisa está acontecendo. É muita conversa pra ser apenas... Como é que o Rump pode estar solto? Pensei que o Caruso estava tomando conta dele. Olha lá, liga pra ele. Ele não atende. Ele não quer ajuda. Ele ficou embaraçado por pedir tanta ajuda. Mas agora... Acho melhor a gente ir até lá agora. Eles foram vistos aqui. É, a uma hora, mas podem ter ido pra qualquer lugar. Rump? Meio forte pra ser o Rump. É o Caruso! Parece que ele está surtando. Ele vai surtar quando eu puser as mãos nele. Minha nossa! O que ele faz aqui? O mais importante é como podemos acalmá-lo o suficiente pra congelá-lo e libertá-lo. Vai, Dino! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos! Foi! Eu sou, eu sou, do Esquadrão Chino. Eu sou! Foi há 50 milhões de anos! Foi! Vai, Dino! Eu sou, eu sou, do Esquadrão Chino. Eu sou! Vai, Dino! Muito bem. Será que a visão de um T-Rex vai acalmá-lo? Temos que cercá-lo e fazer ele nos seguir. Está desaparecendo. Não é justo? Como vamos lidar com um dinossauro invisível? Era um holograma. Mas quem faria isso? Adivinha? O Veloz! Sim, e o bônus é meu. Em suas marcas. Hora de dormir. Já é hora da soneca? Mais alguém gostaria que fosse, de fato, um dinossauro invisível. Eu vou ficar rico no momento em que entregar esses monstros para o Victor Veloz. Essas criaturas vão me deixar muito rico. Até quando vamos ter que escutar esse cara? Enquanto não escaparmos daqui, estaremos presos no módulo Dino. Ao menos podemos falar telepaticamente. Podemos fazer planos sem que eles escutem. Temos uma estimativa do horário de chegada do Dr. Veloz? Líder Alfa RDS, aqui é o Dr. Veloz. Você conseguiu os alvos? Sim, senhor. Maravilha. É melhor que não escapem para o seu próprio bem. Não se preocupe, senhor. Eles não vão alugar algo. Como é que isso foi acontecer? Acho que tudo começou com o caruso e o Ramp. Eu já não aguento mais ficar correndo atrás de você. Hã? Max? Fiona? Roger? Ah, não. No que vocês se meteram? Eu não posso cuidar disso sozinho. Até que enfim, pensei que nunca ia te achar. Diz logo as palavras, caruso. Vai, cara. É fácil, desembucha. Nós temos que passar por isso. Ah, tá. Tudo bem. Preciso da sua ajuda. Eu sabia! Eu sabia! Porque o Ramp escapou e agora estão todos presos pelos agentes do Veloz. O quê? Não estou acreditando que você demorou tanto tempo para me deixar a par disso. Na verdade, no começo só o Ramp estava envolvido. Se tivesse pedido ajuda na ocasião, nada disso teria acontecido. Se tivesse pedido ajuda na ocasião... Podemos deixar a culpa para depois libertar a equipe? Tá, tá bom. E de que jeito vai ser? Se eu soubesse, estaria pedindo a sua ajuda. Cuidado! Eu cuido dele! É isso aí, Ramp! Bom, então, quando eu disser... Vai, Dino! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos! Foi! Eu sou, eu sou do Esquadrão de Neusol. Vai, Dino! Eu sou, eu sou do Esquadrão de Neusol. Vai, Dino! Você pega a estrada de cima. Enquanto eu cuido, dá de baixo. Uau! 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 Não deixem que eles fujam! Rápido! Já foram? Já, otários. Por que estamos no modo Udino? Corremos mais rápido como o dinossauro. E agora? Sei lá. Me sigam! Caruso, você tá doido? Sei o que estou fazendo. Vocês têm que me ajudar a fazer isso funcionar. Ah, e agora, Einstein? Eles estão aqui, senhor, assinados, lagrados e entregues. Tem certeza que são dinossauros autênticos, Tenente? Não são mutações? Afirmativo, senhor. Temos um estiracossauro, um espinossauro, um pteranodonte e um estegossauro. Muito bem, Tenente. E... Ainda capturei um autêntico e raro tiranossauro Rex. Um T-Rex. Muito bem, Major. Ah... Ah... Eu? Major? Puxa... Muito obrigado, senhor. E aí? Vamos ficar parados aqui o dia todo? Ou será que vou poder vê-los? Você aí! Levante a porta da jaula! Eu posso saber o que significa isso? Eu... Ah... Eu... Moço, por que prenderam a gente desse jeito? Isso aqui é alguma brincadeira, sargento? Não, senhor. Olha só, eu vou chamar o meu advogado. Eu não estou vendo nenhum T-Rex aí dentro. Você está vendo algum T-Rex aí dentro? Oh, meu pai é advogado. Se liga. Senhor, eu não faço ideia do que aconteceu. Eu só estou vendo cinco jovens e um cachorro. Eles comeram os meus dinossauros cabo. Ele é um bom advogado? Eu estou vendo um cheque com muitos zeros. Eu posso explicar, quer dizer, eu não posso explicar. Mas, olha, eu tenho umas fotos. Eu não quero fotos, soldado. Onde está o meu T-Rex? Eu tenho certeza que eu posso... Me devolve este uniforme. Eu lhe suplico, senhor, por favor, reconsidere. Por que não discutimos isso no jantar, meu recruta? Ah, não, 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 não! Não sei o que aconteceu aqui. Existe uma forma de me redimir. Um cheque com uma porção de zeros? É só indicar uma casa de caridade e eu doarei 10 mil dólares. Vinte e cinco. Ei, escuta aqui. Finalmente consegui linha. Vinte e cinco mil. Fechado? A protetora de animais Kitty Point agradece profundamente a sua generosidade. Eu tinha esperanças de ganhar este cheque. Estava sonhando com os zeros. O que está esperando? Abra logo isso! Bom trabalho, exceto por aquela parte em que vocês são pegos. Não me pareceu o melhor plano. Não, mas com a ajuda de todos deu certo. Com certeza. Você deve ter entendido que não é vergonha pedir ajuda. Eu sei, eu sei. Mas só quando eu precisar de verdade. Exatamente. Mas você vai ter que consertar tudo que foi quebrado. Eu? Mas foi o Rump. Enquanto estava sob sua responsabilidade. Vocês vão me ajudar, não é? Viu? Eu não tenho medo de pedir ajuda quando necessário. E desta vez eu preciso de verdade. E aí? Quem me ajuda? Turma? Turma. Turma. Eu sou, eu sou o Esquadrão Dino. Eu sou. Você não precisa ser um herói do Esquadrão Dino para ajudar a salvar o planeta. Seja legal, economize, reutilize e recicle. E aí? 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 E aí?